E a toda hora eu vou estar presente Você deve Sou um outro que é tudo pra você Mas sou um E este é o seu saudade de Deus É um corpo azul O barulho, o barulho do seu carro A ver a calça esbochada ou coisa assim Imediatamente você Você vai Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvir Palavras de amor como eu falei Mas sempre O que é O que é